Tenente-General Falur Atelaic declara, FFDTL Ropeniteli, sei lá, tolera, cidadão comete crime. Sef Estado-Maior, General Força Armada, Tenente-General Falur Atelaic, Ateten, Força Rua, se serviço, tuir diretiva conjunta no governo Açaí, rodar a operação e a território nacional, no combate à criminalidade e a Timor-Leste. Tamané, durante a operação conjunta à Força Rua, sei lá, tolera, cidadão, cidadão, tenta a aloação, crime e a fato em público. O direitivo conjunta, o Conselho do Ministro, em aprova a CNN, o Ministro do Interior, o Ministro de Defesa Interino, o Ministro do Secretário do Estado, e agora, a minha hora de operação, a minha diretiva do comando, para melhorar a China e a Timor-Baba, e depois, para a Força Estrutura, para eu completar o mostro, a minha hora de prevenção, a minha área de segurança externa, temos segurança externa, se a gente tem uma segurança interna. Comandante Operação Nacional, Superintendente Cefi Pedro Belo Reforça, bem-heira membro Arte Marciais no Arte Ritual Sira, mas continua a criar problema, mas a liderança Arte Marciais no Ritual Sira, mas se busca membro Hira Gnei, onde entrega para a polícia o de ralo investigação. Eu vou estar aqui no espaço, o de ralo, a operação conjunta, o de ralo, o de ralo, a operação conjunta, o de ralo, o de ralo, o de ralo, o de ralo, a operação conjunta. O de ralo, 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 a operação conjunta. Enquanto o líder Arte Marciais no Arte Rituaicida e Timor-Leste é comprometido, serviço a Mútua Força Rua, de combate à criminalidade, não contribui a paz e a estabilidade e a Timor-Leste. Entretanto, foi na LESNEI, governo a ser uma diretiva Ida, de autoriza a Força de Defesa Timor-Leste ao PNTL, atuar a operação conjunta e a território nacional, ligado ao conflito que acontece entre a jovem Sira e a capital Lili, Juvinaldo Silva e a RTTL.